Ela está enlouquecendo multidões com sua turnê mundial, que começou no Japão, varreu os Estados Unidos e agora abala a velha Europa. Mas pra chegar onde está agora, Madonna, Luiz e Ticcioni batalhou muito. E em quatro anos de carreira musical, colocou tantas músicas no primeiro lugar das paradas, quanto os Beatles e Elvis Presley. Paralelo à turnê, Madonna está nas telas outra vez com um novo filme, Who's That Girl? Do qual vamos ver o clipe trailer, enquanto ele não chega por aqui, Madonna. E em quatro anos de carreira musical, colocou tantas músicas no primeiro lugar das paradas, quanto os Beatles e Elvis Presley. E em quatro anos de carreira musical, colocou tantas músicas no primeiro lugar das paradas, quanto os Beatles e outros blackmail, que Peace Presley. Quem é essa menina? Gusta que? Senhorita mais fina Gusta que? Quem é essa menina? Gusta que? Senhorita mais fina Gusta que? Lá de uma lá Sua vida que sim A lota of my life You won't get help me now Run faster A laughter burns you up inside You're spinning round and round You can't give up your child But you can Quem é essa menina? Gusta que? Senhorita mais fina Gusta que? Quem é essa menina? Gusta que? Senhorita mais fina Gusta que? Lá de uma lá Quem é essa menina? Gusta que? Lá de uma lá Gusta que? Lá de uma lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL